E aí, Timinha, começando mais um vídeo do podcast Cruz Maltino, quem tá falando aqui é de Gão, forte abraço pra vocês, esse aqui é o Pintão Informação, videozinho aqui bem dinâmico pra vocês estarem cientes do que está acontecendo com o Vasco e com o futebol, né, e como a gente tá vendo aí, CPI de manipulação tá sendo o assunto do momento, a gente vai tá trazendo pra vocês um áudio do dia 23 do 3 do John Texto, em que diz muita coisa que tá acontecendo hoje. Vamos trazer também áudios aí do Cajuru, falando da paralisação do Campeonato Brasileiro e também um relato ali da terceira divisão em que o Cajuru trouxe, né, sobre a manipulação. Então, confere com a gente aí tudo isso e a gente vai falar também do Hugo Moura, que vai fazer uma coletiva hoje e a gente vai estar presente lá. Então, tudo isso após a vinheta. Pintão Informação! Galera, antes de começar aqui, quero dizer pra vocês que este vídeo aqui é um oferecimento da Bete Nacional, a Casa de Aposta dos Brasileiros, tá aqui ó, link na descrição, nessa moral, clica ali, faça seu cadastro, faça seu primeiro depósito, a partir de 10 reais, tá, muito baixinho o valor, e também a partir de 1 real com esse depósito, você já começa a fazer seus jogos. Cadastra aí, dá aquela moral também aqui pro canal Podcast Cruz Maltino. Vamos lá, né, gente? Vamos lá trocar essa ideia, bater esse papo com vocês aqui, trazer essas informações, áudios, né, áudios que foram divulgados ontem. E o primeiro, né, é desse homem aí, o Cajuru, ele trouxe um áudio vazado aí sobre uma denúncia grave, né, não bota nomes, mas ele trouxe aí a conversa que foi feita aí, e eu vou trazer pra vocês aqui. Então, confere aí. Atenção em primeira mão, eu vou revelar. Ele mostrou a mim, entregou o telefone na minha mão, na reunião secreta, a gravação de um árbitro do Rio de Janeiro, não posso dar o nome, por segredo de justiça, darei nos próximos dias, em que ele diz o seguinte, eu cumpri a minha parte, só que o outro lado, ou seja, o corruptor, não sei se é um clube, se é um empresário, se é alguém de casa de aposta, mas não cumpriram comigo, não pagaram a propina prometida a mim. Eu dei o pênalti, depois de um agarra-agarra na área, eu inventei o pênalti, palavras dele na gravação, com a voz dele, voz dele, não tem segredo. E depois desses agarras, agarras, vários, eu poderia marcar mais pênaltis, mas não marquei, porque eu fiz a minha parte, só que não fizeram comigo, não me pagaram. Essa gravação vai ser bombástica, e já na semana que vem, a gente vai trazer, de forma secreta, e depois todos saberão, esse árbitro, para ele informar quem ofereceu o dinheiro a ele, qual clube, qual jogo, e a justiça é quem decidirá a sua condenação. Certo? Primeiro eu falei, então, dessa parte bombástica, entre o que o Joe Testor contou. Tá aí, né? Esse jogo aí se refere, esse caso aí se refere a um jogo da terceira divisão do campeonato brasileiro, né? E todo mundo sabe quem apita a terceira divisão, apita a primeira divisão, pode apitar a primeira divisão também, como da primeira pita terceira, enfim, depende muito do sorteio. E é tenso, né? Um áudio aí forte, uma divulgação forte, e mais, eu vou falar para vocês o seguinte, o texto, ele no dia 23 do 3, ele anunciou, ele falou algo sobre isso, E muita gente desdenhou, muita gente fez chacota sobre o que ele falou, né? O texto que veio aí, como eu sempre falo, ele precisou vir um gringo maluco, né? Para botar fogo aí no parquinho, porque estava todo mundo acomodado, eu acho que pode ser rabo preso também, a gente não tem certeza, mas pode ser rabo preso, e até de clubes, né? Mas enfim, vou trazer aqui, e preste atenção, tá? Você aí do outro lado, preste atenção, não fiz na nossa moldura, tá? Foi um áudio que foi, a gente conseguiu no GE, crédito total lá pelo GE, e tem a legenda embaixo, por isso que eu não fiz na nossa moldura, porque tem a legenda ali, traduzida para vocês, o que o texto falou, então preste atenção, dá essa analisada aí que o homem falou. A report que nós tivemos hoje, isso vai trazer atletas para nós, isso vai trazer coaches para nós, a razão que nós estamos tomando nosso tempo, é porque nós sabemos que esse coach, nós estamos confortáveis com ele, conhecendo os jogadores, mas nós temos top coaches em todo o mundo que estão me chamando, e nós temos algumas decisões difíceis de fazer, pessoas querem estar em Botafogo, em os últimos jogos do ano passado, o hate foi tão forte, foi muito difícil de assistir, para todos nós, né? To be here, um, can't be like that, we can't win championships like that, and, uh, uh, the fans are gonna learn a lot in the next, uh, 30 days about what actually happened, uh, in the championship, and they know what I feel about it, but I'm not gonna litigate this in the press, it's irresponsible, judges on the sport court should not be making fun of anybody about match fixing, um, for somebody to say there's no corruption in Brazil when I've got referees on tape complaining about not getting their bribes paid, um, you know, maybe the CBF shouldn't sue me on this. I didn't go after Ednaldo, never said anything about him, it's not corrupt, he's a man running an organization that needs to manage external corruption probably better, because it's a battle against the outside, the federation is our champion, but it's a battle, and it exists, and it's here, there's match fixing 2021, 2022, 2023, we have the proof. Tá aí, minha galera, viu, né, ele lá no dia 23 do 3, ele comentou sobre isso daí, que tinha as manipulações, tinha áudio, tinha tudo, e o Kajuru hervorou o que ele falou, e detalhe, ontem, né, ontem ainda, o Kajuru, ele pegou e trouxe um, um áudio, né, na parte da, da noite, né, sobre paralisação, né, a, tanto a Polícia Federal quanto o Senado, é, tão de acordo com a Associação, né, é, de árbitros da Nacional, tão de acordo aí, então provavelmente há grande chance de ser paralisado, mas vamos escutar aqui o que Kajuru disse, que é bem interessante, daqui a pouco vou trazer outros pontos pra vocês aqui sobre isso. A paralisação urgente do campeonato brasileiro, em função de nossa CPI ontem, do que declaramos da reunião secreta com o Joe Testor, o CEO majoritário do Botafogo do Rio, quando ele, Girão, eu, Portinho, Irã, é, veneziano, ouvimos tudo, soubemos tudo, temos um relatório nas mãos de cento e oitenta páginas, temos gravações, temos vídeos, vamos obedecer o segredo de justiça, mas algo a gente não poderia deixar de comunicar à imprensa brasileira e ao país do futebol, das chuteiras, e paralisar o campeonato brasileiro, qual é o motivo que solicita a associação? É o que foi denunciado sobre o VAR, que eu jornalisticamente adoro dizer VAR de Catar, né, porque com cinco câmeras eles não conseguem dar respeito à arbitragem no campeonato brasileiro. Isso é muito grave, estamos a 24 horas de um julgamento que pode novamente afastar o baiano presidente da Confederação Brasileira de Futebol Edinaldo Rodrigues, portanto nós fizemos o nosso papel ontem, eu penso que a Associação Nacional de Hábitos tem toda razão, paralisar esse campeonato, a investigação nossa seguir com apoio total da Polícia Federal, da Procuradoria Geral da República e a gente desmascarar tudo, mostrar a verdade deste escândalo que é o maior da história do futebol brasileiro e, por consequência, a gente poder voltar a ver o futebol, a nossa maior paixão, tendo credibilidade e tendo os familiares brasileiros vontade de voltar aos estádios. Bom, tá aí, e eu tô trazendo aqui pra vocês o seguinte, né, fiz até a minha anotação aqui, essa medida em que o Cajuru tá dizendo aí já foi encaminhada pra CBF, né, e o presidente Edinaldo Rodrigues será julgado ainda hoje, tá? Ele ainda vai ser julgado hoje. Mas, porém, a gente viu também no Twitter, né, do Liberta da Depressão, que pegou a matéria lá no fogão Net, né, e tá dizendo o seguinte, o Seneme, que está aí na foto, ele também vai ser ouvido, tá? Também será convidado, melhor dizendo, vai ser convidado aí pra trazer esclarecimento. Apenas, não apenas o Seneme, mas também aí, tanto o Rafael Claus como a Daiane Muniz também vão ter aí uma sessão, né, vai ser uma sessão secreta, né, Então, você vê que o negócio tá se estreitando cada dia que passa, a manipulação é algo que tá notável, né, todo time, todo time aqui no Brasil tem algum tipo de reclamação, todo torcedor tem um tipo de reclamação e tá sendo notório cada dia que passa essas reclamações. A gente vê que o Vasco, né, como aqui é um canal de Vasco, que a gente tem que falar especialmente do Vasco, a gente pode notar que é descarado, né, a gente pode dizer que é muito descarado os erros, os erros grotescos, né, mais uma vez eu vou falar aqui que a gente teve aquela... tava descalibrado o VAR, isso daí não existe, né, cara, isso não existe. Se você paga pra ter um produto, o produto tem que tá funcionando, né, então eu acho que isso dali foi mais uma balela pra poder tá dizendo que tava descalibrado. Mais uma vez eu falo, o Vasco caiu naquele ano por incompetência, não apenas por aquele jogo, porque não foi só esse jogo que valeu pelo Campeonato Brasileiro, mas se você tem um produto ali, um item pra melhorar, ele tem que tá funcionando e não pode dizer que está descalibrado, ah, não pode, enfim. Tá desregulado isso daí tudo, vamos falar, né, sobre essa situação ainda há muito tempo, né, eu acho que hoje vai ter muita notícia aí o Edivaldo, Edinaldo, né, Edinaldo, presidente da CBF, vai depolar, né, quase vai ficar estreito, tá, quase vai ficar estreito. Mas enfim, bom, vamos lá, vamos dar sequência aqui, quero trazer essa notícia pra vocês aqui, aproveitar e falar pra vocês, todo mundo aqui, 12 horas, Almoça Vasco, não perca, a gente vai tá ao vivo, tá, ao vivo lá do CT do Vasco da Gama, Moacir Barbosa, né, a gente vai tá na coletiva de apresentação do Hugo Moura, então dá aquela moral pra gente, prestigia lá o podcast Cruz Maltino, Almoça Vasco, não perca a partir das 12 horas, em vez de você ficar vendo lá o Globo Esporte, né, que fala apenas 30 segundos, você tem duas horas de resenha ali de Vasco, né, então é basicamente isso, hoje vocês podem aguardar muita coisa, né, sobre essa CPI e a qualquer momento pode sair também, né, se não hoje, pode ser na próxima rodada a paralisação do Campeonato Brasileiro, já que foi pedido ali, tanto a Polícia Federal quanto o pessoal do Senado, beleza? Bom, galera, se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe o link aí, quem não é inscrito, se inscreva pra dar aquela moral especial aqui pro podcast Cruz Maltino e comentem aí o que que você acha, vai dar bom ou vai dar ruim, vai acabar em pizza, tudo isso daí. Tamo junto aí, forte abraço e até mais, valeu!